Fala galera, aqui quem fala é Giga do GigaX Games e estamos aqui de volta em Forager E olha o que eu descobri galera O espaço ali dá uma rolada, que bom sentido é claro Mais um peixe, outro peixe Pegar esse carvão que está dando sopa ali Pegar essas madeiras também Tirar da frente aqui da princesa Pegar uma laranja Eu quero ver se deve plantar esse pé de laranja ali Mais um peixe Caramba cara Nossa, eu já tinha 4 passar Olha, olha, olha Consegui Ele fugiu Droga Como é que pega ele, cara? Certo, o cara fica... Aaaaaaah O cara fica assim e ele entra Vou ter que apertar um botão aqui Que ele abre a tampa desse bagulho aí Olha que coisa que me... Que me ganha mente, né? Nossa, mas... Aqui tem peixe agora, já estou até enjoado Todo dia peixe, todo dia peixe Será que estraga o deixar cru? É, é, não tem peixe agora Uma luzinha aqui Ah, eu vou ter mais peixe agora Um botão aqui Uma luzinha aqui Mais minério Caiu aqui na rede Notaram que está vindo só peixe agora Malandrão Quero melhorar a minha ferramenta Olha o que estava escondido atrás Então eu quebrei aqui Já surgiu lá Minha energia está baixa Estou com fome Comei dois peixes então E uma outra Então Várias laranjadas que eu tenho ali Então Várias laranjadas que eu tenho ali Tive um olho escondido Caiu na rede Caiu na rede Caiu na rede Peixe-rearia Nível 8 Nível 8 Eu não tinha visto isso aqui Mineração Pedras conferem 400 mais minérios Delay Delay Geologia Todas as pedras conferem carvão Nutrição mineral Permite que você coma minérios e gemas Tu é louco O homem é o que? É um mutante? É um gato Vamos ver se é memo É memo É Será que é na forja Depois? Minergista baixa Cadê o peixe? O máximo Fazer o peixe Vamos lá A energia está baixa Acabando a energia que está baixa Está ótimo Eu acho que eu tenho que melhorar a vida daquela mulher lá com o dinheiro Olha lá 18 de mil É Era essa É essa Judinha que ela queria? Caralho Como diria Igor? Igor 3K Caralho O que é que é? Fren... 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 Fibra, areia, areia de novo Não faz isso Eu esqueço, eu esqueço Talvez por isso até que funcione pela metade Mais 8 Eu acho que agora eu consigo fazer a paz Leva lá tem que fazer a enxada Enquanto eu vou pegando aqui as paradas Vou comer mais 2 peixes É uma outra É uma outra Aí está Pega Vamos lá Vamos te abrir Vamos te abrir Vamos lá Vou fazer a paga Passou 4 até Vai demorar uma data Vamos lá então Vou pegar aqui Carvão A música combina totalmente com Os trombone AI rolando Tô sendo irônico Tô sendo irônico Meu deus Vou ter que fazer aquele negócio Para pegar o martelo Estou até vendo Tô até vendo Ó, pode estar quase lá Fibrinha Aqui Aqui mais um trigo Aqui mais um papa merda Ah tá Aqui mais um papa Já foi embora Ficou puta Estou com fome Dê-me comigo Olha Olha aí Só na basal Laranja Também não deu mais um peixe Aquilo ali ó Do nada Do nada Só um carvãozinho maroto Aqui Pegar aqui ó Cacete Filhado pra não bater na cifada Filho da mãe que fica Em volta do cara Olha aí ó Beterrabinha Tia Bete Código 42 Código 42 Código 42 que é Código da Beterraba Onde vem Que trabalho Ok Vamos quebrar essas árvores Um frutinho Um ferrinho E passei de level de novo Pazinha do poder Cave a terra pra plantar sementes ou encontrar itens Aí está Parece que a minha picareta também deu uma melhorada Depois disso Parece o Joguinho no patete max Tá ligado Será que dá de plantar isso aí? É só sementes mesmo Não tem um ponto de técnica Esqueci disso Tá Geologia Todas as pedras com ferro em carvão Vai ser essa? Não Um momento por favor Vazeiro Mesa de alvenaria Cadê o martelo? O negócio do martelo O negócio do martelo Aí ó Fundição Fornalhas funcionam 25 mais rápido Forna para plantar Beleza Manufatura desbloqueia fábricas Govenaria Isso aqui a gente só sabe O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Fragmento de estrela O que é isso? Fragmento de estrela Caiu uma porrra de uma estrela no meu mapa Fragmento de estrela Fazendo um puta barulho O que é isso? Vem dar uma casada nesse bicho aqui Vamos! Entrando no vidrinho! Deve ter um jeito né cara? Vou pegar a pá aqui Tem um lugar que não há Será que onde eu cavo cresce coisa depois? Aí ó O que é isso aí cara? Estrela minhas coisas Tem muito peixe cara É muito peixe E agora eu tenho esse problema aí desse Miserável aí cara Tem que fazer o arco Eu já vou comer alguma coisa aqui Miserável Mano ia ia Tem que pegar Mais ferro lá Eu sabia que você ia pular Ferrinho ferrinho É aqui onde eu cavei E voltou ao normal Eu vou limpar aqui Para nós construir Já o vinho Industrial Ainda não deu Ué Aqui ó Tijolo Preciso de tijolo E linha Tá aqui linha Vamos ver Tijolo Tijolo O máximo Preciso de 30 30 Criar 30 Tô pensando até fazer outra fornalha já Quanto uma faz um negócio Quanto faz outra Tijolo Criar 70 Tijolo Que desigua Perceboom É Wat que a gente tem paciente Caramba, cadê? Uma, duas... Fechou Fibra Pegar mais aqui uma pedrinha Tijolinho Peguei! Peguei! Demorou, mas peguei Era só ficar Mirando ali Dando para o lado até que pega Chega a noite Começa a vir aquelas caveiras Aqueles negócios Um peixe Dois peixe Mais um Mais um Cai de novo Oxi Oxi Tá Construir Industrial Agropecuária Moinho Vamos Vai tapar uma porra Vamos Vou fazer aqui, eu acho Ou aqui Fala que não é Foda-se 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 A partir de trigo Foda-se 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 Quebrar o ferro Vou usar a minha horta aqui em cima Ate o osso ganhei Eu nem quero crescer rápido não, filho Uma maneira de rigar é Enrigador Espero que não ficou num lugar legal Eu teria que fazer uma plantação Com os quatro lados com espaço para plantar Para você entender Permite que você coma minerais Geologia, todas as pedras conferem carvão Caça Vamos fazer isso da caça Ah, era isso que eu queria Aumento dano base em 1 O próximo é isso Delay O que é isso? Não acredito Padre aquática Martelo 18 lingotes Para que ele serve? Reparar estruturas Para fazer a massa cagada que eu faço Saco Saco Sacudo Ai ai Fazer o nosso primeiro pão Vou botar aqui Vou botar aqui os peixes Máximo 9 Fazer farinha Máximo Vamos criar para ver Com a farinha eu consigo fazer pão É bom É bom que ele faz tudo de longe também Essa árvore aqui está me tirando Estou exausto Estou exausto Fligote de ferro máximo 8 Beleza Está saindo um monte de farinha agora De como é é trigo Incrível! A rainha está esperando a grana prometida! Saiu um monte de... acho que não sai agora Cara, eu estou bom de... Saiu um monte de... Tipo aqui, o que eu vou fazer? Agora que eu já estou bem avançado, por assim dizer Eu quebro isso aqui e boto bem aqui, saca? Tipo assim, construir o seu fornário Ó, 19 XP, né? Venho aqui, ganho todo o meu material que eu gastei de volta Até aqui, beleza! Industrial, Forja Coloco aqui Tiro a Forja daqui Tudo que eu gastei E assim Eu consigo Fazer toda a minha plantação em volta Olha aí, ó Onde está assim mais escurinho É irrigado Sementes de trigo Máximo Criar Só não venha, pelo amor de Deus É irrigado Opa O inventário está aumentado O inventário está aumentado O inventário está aumentado Cheio Já Cara Eu vou catando as paradas Eu vou catando as paradas Alga Cadê o bagulho? Máximo Tem só um Máximo Mas tipo Fazer o máximo Aqui Negócio Negócio de ouro Para limpar o meu O que eu tinha mais para construir aqui? O que eu tinha mais para construir aqui? Grupo aquário Arrigador Parará parará Indústria Mesa de costura Mesa de costura Mas a mesa de costura não é isso aqui? Roupas reais Ah, eu preciso de umas paradas meio Mochila média Tem o vagalume Ah, eu preciso de mais vidros Com vagalumes e couro Preciso liberar couro Preciso liberar couro Ué Pegue cinquenta peixes Ganha uma conquista Ao menos Aqui Arco Arco de curto Curto Flecha Mortelinho Já consigo Arco de curto Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou e não está no canal Se inscreve para não perder os próximos vídeos Um grande abraço Um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau